Fala galera, meu nome é Johnny Oliveira e tá começando mais um gorro irônico aqui no YouTube. Roda! E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, sabe por quê? Por quê? Porque Dragon Ball voltou! 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 Cara, a emoção de ver Dragon Ball voltando, véio, é enorme, mano. Não dá, sei lá, é uma coisa que não dá pra... Caralho. Uma coisa que não dá pra falar assim, véio. É muito foda, é só você que assistiu Dragon Ball na sua infância, Você que assiste anime, você que gosta desse tipo de coisa, é foda pra caralho, mano. É muito foda. E você vê depois de 18 anos, né, que parou de passar aqui no Brasil, depois de 18 anos você vê um Dragon Ball de novo, e a outra parada... Ah, você fica assistindo desenho! Cresce! Como, véio, como que você vai crescer se eles anunciam o Dragon Ball de novo? E eu vou postar o Dragon Ball Super no canal pra você que me acompanha, pra você poder acompanhar também, sem precisar fazer download, sem precisar entrar em site, nem nada. Vai estar na descrição do vídeo a minha fanpage do Facebook, né, pra você acompanhar. Curtam a fanpage, se inscrevam no canal, é... Pra as informações maiores de Dragon Ball Super, né, pra quem não sabe, ele é lançado a partir do final do Dragon Ball Z, né, a partir do Majin Buu. E o Dragon Ball GT, no caso, ele foi... é considerado por muitos... é... bosta, né. Ele... muita gente gosta, eu gostei, eu particularmente, eu, Gohan, eu gostei muito do Dragon Ball GT, apesar de terem feito a merda de deixar o Goku pequeno, ficou ridículo isso, né, mas ele é muito, muito da hora, que tem a transformação do Super Saiyan 4, enfrenta os dragões lá, que é muito da hora, mas por muitos é considerado bosta, né, mas fazer o que? Cada um tem sua opinião, a minha opinião é que eu gostei, mesmo ele, mesmo ele sendo anulado. Mas tudo tranquilo, é... verifique a fanpage, a minha fanpage, porque assim que lançar o episódio, pode ser que eu demore um dia, é... depois do lançamento, vou postar lá no canal, no canal, desculpa, é... lá na fanpage do Facebook, Gohan Irônico, pra vocês acompanharem, e os episódios estarão legendados, com a qualidade de áudio altíssima, e também com a imagem excelente. É... assistam lá, espero que vocês gostem, e que se empolguem do jeito que eu me empolguei. Beleza? Então, galera... Ah, porra... E é isso aí, galera, nesse ritmo de Dragon Ball Z, eu quero que você deixe o seu comentário aí, se você já assistiu, o que você achou no primeiro episódio de Dragon Ball Super, é... deixe seu like, é... se inscreva no canal, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Falou! Valeu! E até o próximo vídeo!